Vamos que vamos, olha aí, olha quem tá aí, cobra cai, fala Matheus, calma, tem que esquentar primeiro, olha quem chegou aí, então é isso aí, agora vamos dar um treino, som exatamente 2h37, tá o treino, queria agradecer a todos aí, Capoeira Moves, MFC, Elri Dele, Kravat Lep, irá ser, elemente, e irá ser uma chave, te dão te dão te dão te dão te dão te dão, e aí foi, tá aí ó, meu parceiro Matheus, direto pelo Brasil, chegou ontem, cobra, juntos somos mais forte, a Jabadia é uma energia positiva, e em maio, tá todos lá 100%, Capoeira Moves na veia, e vamos lá, né, fazer um intercâmbio com o homem. Então vai, vai esquentando, olha, o negócio tão louco, vocês tão parado aí, vai cobra, bom, vou te errar, vai ser um treino, agora você, Bora! Tá bonito, tá bonito? Cadê os champions? Vai, 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 vai. Tá bonito, mano. Esse é o mesmo. Esse é o teu, quebra tudo o teu. Boa. Boa. Você vai deixar prazer. Tá aí. Boa. Tá bom quebrar, tá vendo? Não quer ficar pra trás, não quer ficar pra trás. Não quer ficar pra trás. Agora vai, o lado. Só na mandiga. Boa. Pô, tá se corrigando, hein? Vai. Vai. Não, tá aqui, pô. Boa. 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 Chegou o pássaro. Vai. Deixa ele. Boa. Tô meio que tá escorregando com essa meia, velho. Tira a meia, velho. Boa. O menino é pro lado. Vai te palma pra ele, velho. Boa. Vou te palma pra ele, velho. Boa. Va. Fica aqui, bora. Do lado. Boa. 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 O que é isso? O que é isso? E aí galera Fala aí Ivan Tamo junto daí E aí E aí Boa 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 Tá voando hein Vai Faz assim só Porque se não o problema fica Oi ladrão Boa Boa Agora essas pegadas manha né Então pera aí Boa 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 Eu na idade desse cara Eu na idade desse menino Como você está, Matheus? Quantos anos? 26 2.6 11 anos mais 11 anos Mas velho Todo mundo com seus cidadinhos parafusos Ah, né? Todo mundo com seus cidadãos Vamos ver se eu consigo Você quer me quebrar? Eu tenho medo de saltar O que você quer me? Vamos ver O法ी Ele é conhecido O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara tá ficando tímido Mas antes que a bateria acaba É isso aí galera Cheguei, cheguei A bateria tá acabando, não vai dar pra fazer muito Né? Então antes que a bateria acaba A gente Vamos finalizar esse vídeo E colocar de novo Beleza? Então último aí Pô, dá pra pegar esses caras não E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Foi! Olha lá Matheus Boa Ah, heute show mein Club ab halb eins, also halb zwei, wir sind da live, also danke, hoi